É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, as outras duas vezes eu apaguei porque foi difícil. Eu não me lembro como eu conheci o Flavinho, mas sempre tivemos uma ligação muito boa. Conversávamos pelo WhatsApp, a Aline também, conversei diversas vezes, a esposa dele. Conhecia os filhos dele, tudo virtualmente, né? A nossa distância devido aonde morávamos nunca permitiu um encontro pessoal, seria top demais ter conhecido a Aline, ter conhecido ele. É complicado porque assim, cara, ele é um cara que tem uma marca aqui no canal, porque ele foi um dos que sempre me deu apoio para as questões sociais que eu sempre fiz. É um cara que sempre se prontificou a conversar sobre essas questões, a expor as coisas, a tentar ajudar a chegar a voz dele para outros. Nisso ele vai ficar eternizado aqui, ele participou de alguns podcasts, ele foi um dos que me deu força para fazer o projeto Vozes, eu até vou deixar o link aqui do desabafo dele. É um cara que eu sempre fui muito bem recebido no canal dele, muito bem pelo WhatsApp, sempre conversamos, já tive várias vezes em que ele recorria a mim para dar uma amenizada na cabeça, ou para me dizer como estavam acontecendo as coisas, já conversei com a Aline outra vez, mas às vezes a gente passa os nossos dias e nós não fizemos nada de útil. Nós, algumas vezes aí, nos preocupamos em semear discórdia, em brigar por picuinhas, em se preocupar com questões que na realidade não são relevantes. E aí tudo se vai. Nós passamos, as pessoas, algumas vão nos ter apenas a lembrança e a vida vai seguir para os outros. A questão sempre é, o que nós deixamos para os outros? Eu tenho uma frase que o Flavinho me disse uma vez, que eu estava a puta da cara com um hater, e ele me disse a seguinte frase, Tia, cada um dá o que tem no coração, meu rocambole. Eu chamava ele de rocambole quando ele aparecia, meu rocambole. É complicado quando a gente parte aí, cada um com a sua crença, se isso para mim nessas horas não importa a crença, Porque o fato é que nós, um dia, não veremos mais as pessoas que nós amamos. Um dia nós não vamos poder ver aquela série que nós tanto gostamos, ver aquele filme, comer a comida preferida, ver o céu, olhar para as estrelas, pensar bobagens. Não poder abraçar alguém. Eu apaguei os outros dois vídeos porque eu não consegui fazer eles, mas esse eu vou. Meu amigo Flavio, tu deixou uma marca, cara, tu deixou um legado, tu deixou um bom exemplo para nós seguirmos. E a tua frase, cada um dá o que tem no coração, é uma frase que diz muito, que fala muito, e que vai sobreviver sempre aqui nesse canal. Fica com Deus, meu amigo. Um dia a gente se pecha de novo. E aí eu vou poder te dar aquele abraço. Fica com Deus, meu amigo.